E um aviso importante, amanhã será o dia D de mobilização nacional de vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A campanha contará com mais de 40 mil postos em todo o país que vão oferecer todas as vacinas do calendário nacional, como por exemplo as vacinas de sarampo, febre amarela, rubel, acachumba, hepatites A e B. A campanha faz parte do movimento Vacina Brasil.